O que é o Senhor? Juntos como hermanos, miembros de uma igreja, vamos caminando ao encontro do Senhor. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Padre e a comunión do Espírito Santo estem com todos nós e com o teu Espírito. Hemos voltado ao color verde, o tempo ordinário, não menos importante. Também é importante, aunque temos vivido o Adviento, que foi corto e intenso. Também temos vivido a Navidad até o domingo passado, que celebramos o bautismo de Jesus. E agora começamos esse caminho de seguimento de Jesus. Para que? Para conhecer melhor a Jesus. Para amar melhor a Jesus. Para seguir mais de cerca a Jesus. Este é o nosso objetivo. E o deseo de que aqui aprendamos, que tengamos ganas de aprender, de saber melhor e de poder testemunhar ante os demais o nosso exemplo de vida cristiana. Porque muitas vezes falamos, nos equivocamos, temos nossos pecados e nossas debilidades. Empezamos reconociéndonos a nós mesmos, pecadores e necessitados de perdão. Senhor Jesus, tu que és elegido do Padre. Senhor, ten piedade. Senhor, ten piedade. Senhor Jesus, tu que nos chamas e nos chamas de teu Espírito Santo. Senhor, ten piedade. Senhor, ten piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha misericordia de nós, perdoe nossos pecados e nos levante a vida eterna. E todos juntos, alabamos a Deus, dizendo, Glória a Deus no céu e na terra. Paz aos homens que ama o Senhor. Por tua imensa glória, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos graças, Senhor Deus Rei Celestial, Deus Padre Todo-Poderoso, Senhor Hijo Único Jesucristo, Senhor Deus, Cordero de Deus, Hijo do Padre. Tu que tira o pecado do Padre. Tau que tira o pecado do mundo, tira, te abençoe de nós, te abençoe de nós, por que só tu eres santo, só tu, Senhor, só tu Altíssimo Jesucristo, com o Espírito Santo, em glória de Deus Padre. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que governas a um tempo, céu e terra, escuta com passivo a oração do teu povo e conceda tua paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesucristo, teu Filho, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo e é Deus por os séculos dos séculos. Escucharemos como primeira leitura a chamada ao jovem adolescente, Samuel. Samuel, seus pais, o Caná e sua mãe Ana, não podiam ter filhos, pediam súplicas. Esta semana, os que participamos cada dia na misa, temos ouvido essa sequência. Então, com a oração insistente, Deus lhes concedeu um filho, a esse matrimonio, um filho. E a mãe lhe ofereceu, já quando era maior, para que colaborasse no templo com Elí, o sumo sacerdote. Por a noite, veréis como ouve uma voz que chama Samuel, Samuel. E vai ao encontro e diz, que queres, não te he chamado. Tres vezes, depois lhe diz, di, escuta, Senhor, escuta, fala, que teu siervo te escuta. Veréis, essa chamada, que é a vocación de alguma maneira, que Deus nos vai chamando, nos vai chamando, e a veces não fazemos caso, e a veces temos que fazer esse, escucha, esse silencio de escutar a palavra de Deus que nos chama e que nos fala. Escuchemos com atenção. A leitura do primeiro livro de Samuel. Em aqueles dias, Samuel estava acostado no templo do Senhor, onde se encontrava o arco de Deus. Então, o Senhor chamou a Samuel. Este respondeu, aqui estou. Correu a onde estava Eli e disse, aqui estou. Por que me has chamado? Respondeu, não te he chamado, vou acostarte. Foi e se acostou. O Senhor voltou a chamar a Samuel. Se levantou Samuel, foi onde estava Eli e disse, aqui estou. Por que me has chamado? Respondeu, não te he chamado, filho meu. Vem, volta a acostar. Samuel não conhecia ainda ao Senhor. Nem se lhe havia manifestado ainda a palavra do Senhor. O Senhor chamou a Samuel por terceira vez. Se levantou, foi onde estava Eli e disse, aqui estou. Por que me has chamado? Então, o Senhor chamou ao jovem. E disse a Samuel, vou acostarte. E se te chama de novo, di, fala, Senhor, que o seu servo escuta. Samuel, foi acostar em seu lugar. O Senhor se apresentou e chamou como as vezes anteriores. Samuel, Samuel. Respondeu Samuel, fala, que o seu servo escuta. Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e não deixou que se frustrara nenhuma de suas palavras. O Senhor está com ele e não deixou que se transforme. O Senhor está com ele e não deixou que se transforme. O Senhor está com ele e não deixou que se transforme. O Senhor está com ele e não deixou que se transforme. O Senhor está com ele e não deixou que se transforme. O Senhor está com ele e não deixou que se transforme. Senhor, aqui estou para fazer a tua vontade. Senhor, aqui estou para fazer a tua vontade. Eu esperava com ansia ao Senhor. Ele se inclinou e escutou o meu grito. Me põe na boca um canto novo, um himno a nosso Deus. Senhor, aqui estou para fazer a sua voluntade. Tu não queres sacrifício nem ofrendas, e, em cambio, me abriste o oído. Me pedes holocaustos nem sacrifícios expiatorios. Então eu digo, aqui estou. Senhor, aqui estou para fazer a sua voluntade. Como está escrito no meu livro, para fazer a sua voluntade, Deus meu, o quero. E llevo a sua lei nas entrañas. Senhor, aqui estou para fazer a sua voluntade. Eu proclamado a sua justiça ante a grande Assembleia. Não tenho cerrado os cabos, Senhor, você sabe. Senhor, aqui estou para fazer a sua voluntade. Esta segunda leitura... Esta segunda leitura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, veremos como nos trata um tema um pouco que sorprende que é o corpo nos falará do corpo e do perigo de pecar com o corpo com o sexo sucio com a fornicação com essas coisas, diríamos de engaços no matrimônio todas essas coisas que são desordenes morais que nos diz cuidado, vividlo ordenadamente o pecado sai de dentro é o corpo e o pecado com o corpo é grave porque nossos corpos são templo do Espírito Santo e devemos cuidar nosso corpo e viver esse orden querido por Deus com essa harmonia que nos faz felizes de verdade e que não caemos nesses vicios nesses desordenes que nos advierte e que depois falaremos escutemos com atenção leitura da primeira carta da aposta de São Paulo aos corintios irmãos 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 o corpo não é para a a ação senão para o Senhor e o Senhor para o corpo e o Senhor ressuscitou ao Senhor e nos ressuscitou também a nós com o poder não sabeis que os corpos são membros de Cristo irmãos o que se une ao Senhor é um espírito com ele hum de a imoralidade qualquer pecado que comete o homem queda fora de seu corpo para o que deforme peca contra seu próprio corpo a caso não sabeis que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vosotros e habéis recebido de Deus e nos perteneceis pois habéis sido comprados a buen preço por tanto glorificar a Deus com o seu corpo a palavra de Deus a ação aleluia 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 Juan, com dois de seus discípulos, e olhando em Jesus que passava, Juan disse, este é o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram suas palavras e seguiu a Jesus. Jesus se voltou e, ao ver que o seguían, lhes pergunta, que buscáis? Eles contestaron, Rabí, que significa maestro, onde vives? Jesus lhes disse, venid e veréis. Então, foram, vieron onde vivía e se quedaron con ele todo aquel dia. Era como a hora décima. Andrés, irmão de Simón Pedro, era um dos dois que ouviram a Juan e seguiu a Jesus. Encuentra primeiro a seu irmão Simón e lhe disse, hemos encontrado ao Mesías, que significa Cristo. E Andrés o levou a Jesus. Jesus se quedou mirando e lhe disse, tu és Simón, hijo de Juan. Tu te chamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos o tempo ordinário, color verde. E empezamos o caminho de seguimento de Jesus. E alguns sabéis bem que cada três anos, cada três anos, empezamos o ciclo A, B ou C. Este ano empezamos o ciclo B, que nos guía o evangelista Marcos. Mas diréis, hoje não temos ouvido o evangelho de Marcos, mas que temos visto de Juan. Bom, o evangelho de Marcos é tão breve e sintético, é o mais antigo, o primeiro que se escreveu, e é o mais breve, e vai integrando, às vezes, alguns pasajes de San Juan. San Juan, apóstol e evangelista, o que foi o jovem que estuvo cerca de Jesus, que estuvo escuchando a Jesus, que estuvo ao pé da cruz con Jesus, e que recogiu aquelas enseñanzas que aprendiu do mesmo Jesus. Pero hoje vemos como empezamos con o evangelho de Juan, e começamos falando de Juan, que é outro, Juan, o bautista, o que bautizou a Jesus, o que no domingo passado celebrábamos o bautismo de Jesus, o bautismo de Jesus, o que anunciaba e preparaba e dizia, allanad os caminos que vai venir Jesus, e ele simplesmente señalaba a Jesus para que seus discípulos se fueran a Jesus, seguiran a Jesus. E hoje vemos que, curiosamente, o que resume e dizia para presentarles a Jesus, melhor, máis que na cruz, tenerlo no Sagrario, é uma venda para podermos dirigirnos ao mesmo Jesus, pois dizia, este, este, é o cordero de Deus. Nós, como já estamos acostumbrados, já sabemos que sim, sim, claro, o sacerdote, quando fracciona o pan e o levanta, diz, este é o cordero de Deus, vale, sim, mas aquelas pessoas que o escutaron, que entendieron? Pois, os judíos entendieron bastante bem, por que? Porque sabían e haviam falado, e tenían a costumbre judía, do cordero que se ofrecía como sacrificio, como ofrenda, cada ano, cada ano, na Pascua. Pois, este, é o cordero de Deus, o que vem para dar a sua vida, o que vem para entregarse, em sacrificio, na cruz, já, o presenta como, como objetivo que tendrá, depois de três anos de predicación, Jesus acabará na cruz, sendo esse cordero degollado, que morre na cruz, que derrama a sua sangria, para a nossa salvación. Con o qual, nos presenta a identidade de Jesus, Juan, o bautista, nos presenta a Jesus, dizendo, este é o cordero de Deus. E os dois discípulos, que seguían a Juan, inmediatamente, deixan, e como Jesus pasaba por ali, siguen a Jesus. E Jesus, ao ver que le seguían, se gira, les mira e diz, que buscáis, e ele diz, venid, onde vives? Venid e veréis, venid e veréis. Este é interessante, que nosa, a veces, tamén, cando hai persoas que buscan, cando hai persoas que non saben, su vida, que sentido tiene, ven e verás. Ven e verás a Jesus. Ven e verás, o exemplo de nosa vida. Ven e verás, como eu te quero presentar a Jesus, con o exemplo, con o actuar de nosa vida. É importante que nosa, pensemos que tamén somos invitados, a conocer a Jesus, e a darlo, a conocer a os demas. hoxe nos podríamos, diríamos, hai moitos temas para falar en estas lecturas que hoxe hemos escuchado, pero unhas palabras importantes é saber escuchar, é a dizer, nos disponemos a empezar un novo ano, ese tempo ordinario en que vamos a seguir escuchando a Jesus. E para escuchar hace falta silencio. E cando escuchamos en el silencio, Deus nos fala, Deus nos inspira, nos muestra su camino, nos muestra que hace falta que cambiemos en que podemos mejorar. Hace un mes, algunos participamos en un congreso, en unha reunión, para invitar a pensar como evangelizar, como animar nuestras comunidades cristianas, as parroquias, as distintas pastorales. E houve un exemplo de un hombre que é director de cine e que le gusta moito teatro e é un gran actor e fez todo un monólogo falando, ele mesmo, só falando, e a xente estaba atenta. E houve un momento que dice, Deus quer falar e nos fala a cada un nosa. Se non queremos escucharle, hai dous posibilidades. Unha, non rezar, non rezo e entón, non escucho a Deus. Unha segunda, rezar, pero hablar, hablar mucho, rezar, hablar, 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 entón, non escuchamos a Deus. Lo importante é rezar escuchando e aí é onde Deus nos falará. Que tamén é bueno rezar, repitindo as palabras que Jesus nos enseñou, o Padre Nuestro, pausadamente, pero sabendo escuchar, sabendo estar en silencio, sabendo descubrir que en el silencio Deus nos habla en nuestro corazón e nos va guiando e nos va mostrando e nos muestra lo que é realmente nuestra vida, lo que podemos cambiar, lo que podemos mejorar. Escuchar é importante. Un segundo passo, saber responder. Deus nos chama, pero hai que responder. Se non respondemos, se non ponemos de nosa parte, nos va llamando e nos podemos non hacer caso. Deus nos chama e na primeira lectura hemos visto o joven Samuel como le chamaba e se disponía, se levantaba. Que pasa? Nono, tranquilo. Tercera vez dice, é Deus que te chama. Responde, habla, que tu siervo te escucha. E con esa actitud de escuchar a Deus é como respondemos nosotros. É a dizer, ese deseo, Deus nos chama, pero nosotros temos que saber responder a esa llamada. E esa llamada e esa resposta nos leva a dar ese ejemplo de vida a los demás. Saber comunicar a los demás, lo que hace Andrés cuando ha encontrado a Jesús va a buscar a su hermano e le dice, hemos encontrado a Jesús, ven que lo conocerás. É a dizer, saber comunicar a los demás aquello que gracias a Dios hemos recibido, non para guardarlo para nosotros mesmos, sino para poderlo comunicar a los demás. E ese comunicarlo a los demás é especialmente con el ejemplo, con actuar, con la vida. Por eso é importante lo que nosotros hacemos con o nosso cuerpo, con o nuestra vida. Da igual. Non, non, non. É importante o ejemplo. A gente nos ve e nos ve como actuamos e nos ve como tratamos a los demás. E é importante que o nosso corpo, Deus nos lo ha dado para amar, para ajudar, para servir, para acompañar, para consolar. É un corpo que nos, digamos, sin o corpo non podíamos mostrar o nosso amor a os demás. E ese amor profundo que é o matrimonio, pois onde hai esa comunión, pero nosotros tenemos un corpo para manifestar ese amor e para vivir un orden e dar un ejemplo de vida en o nosso actuar. Por iso é importante saber, de alguna maneira, mantener en orden nosas actitudes, o nosso carácter, os nosos apetitos, os nosos vicios, saberlos poner en orden. O Papa Francisco nos ha empezado un ciclo de catequesis cada miércoles, cada miércoles, cada miércoles, e vai por a terceira, que o titula Vicios e Virtudes. para ensinarnos como actuar, como luchar contra as tentaciones, como non dialogar con o diabo que nos tienta e que quer que nos caigamos, como luchamos en a vida espiritual. E esa tercera, que ha empezado un primer vicio, nos sorprendió el miércoles pasado con la gula. La gula. E nos fala, e nos fala de Juan el Bautista, que era un hombre sobrio, desierto, que non comía casi nada. E como Jesús participa a unha boda de Caná, sabía que participaba en cenas con pecadores e con persoas e participaba, deixaba que sus apóstoles, hai uno, pois, non respetaran a veces unhas normas como moi duras, pero Jesús nos enseña a vivir unha austeridade de vida e un exemplo e a poner unha orden en noso actuar. O Papa dice unha frase que é curiosa que dice enséñame, exactamente dice así, dice muéstrame, dime como comes e eu te diré como é que alma tens. É a dizer, la manera de comer, la manera de poner orden en las, é a dizer, saber mantener unha austeridade, máis, é a dizer, esos desórdenes físicos, corporales, que tamén o sexo, como é a segunda lectura, nos falaba, é a dizer, poner orden en estas cosas nos ajuda a dar ejemplo a los demás, a dar unha vida realmente de fidelidade a Jesús, a saber poner ese orden que Dios quiere para nosos. E dice outra frase que é tamén moi interesante, é a dizer, comemos para vivir, pero non vivimos para comer, sino comemos porque é necesario para vivir, pero non vivimos pensando que comeré, que comeré, que comeré, saciar, 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 e tamén e tamén fala deste mundo en que somos consumidores, gastar, gastar, comer, comer, gastar, gastar, e dice como la responsabilidade de la gula, la gula tamén a nivel del planeta, como ese mundo lo estamos querendo aprovechar, mio, mio, dominar todo, nuestro, nuestro e hacerlo nuestro, e dice, hemos cambiado el nombre de personas por el nombre de consumidores, 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 más, 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 gastar, bueno, é unha enseñanza, un orden, tamén va unido a esa segunda lectura de San Pablo que nos hablaba de ese orden en el cuerpo, en el sexo, en saber vivir, esos atractivos que dices, tengo que saber poner un orden, tengo que saber vivirlo, porque nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo e nuestros cuerpos nos han sido dados para amar e nuestros cuerpos tenemos que saberlos por este orden. Acabo con unha idea que podría dar mucho que hablar que é todo o tema de la identidad, de la ideología de género, como nuestro mundo ahora quiere ser como tan autónomo que non quiere ni que el cuerpo imponga si hombre ou si mujer. Eu escojo lo que quero, eu hago lo que quero con mi cuerpo, eu quero dominar e rechazar lo que me ha sido dado por Dios que é un cuerpo con unha identidade para superar e ser eu autónomo, poder eu escoger lo que quero, poder decidir lo que sou e moitos jovenes, jovenes adolescentes queren ser lo que non son e non saben ni lo que son ni lo que queren ser. Unha confusión de identidade espectacular. Un desorden en nuestro mundo que nosotros tenemos que saber poner orden e que o máis importante máis que rebatir e discutir e enfadarse e tal é dar un ejemplo, mostrar la maravilla de unha vida ordenada, de un corpo sano en la voluntad de Dios ben vivida e de esa felicidade auténtica que Jesus nos mostra e que nos invita a seguirla, a seguirle e a vivirla tal como o plan de Dios é a nosa felicidade e un amor verdadeiro capaces de que con o nosso corpo amemos de verdade. E todos juntos profesamos a fé. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador do céu e da terra. Creo en Jesucristo, o único Hijo Nuestro Señor, que foi concebido por obra e gracia do Espírito Santo. Nació de Santa María Virgen, padeceu bajo o poder de Poncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, descendiu aos infernos, ao terceiro dia resucitou dentre os mortos, subiu aos cielos e está sentado á derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí devem ir a juzgar a vivos e mortos. Creo en o Espírito Santo, a Santa Iglesia Católica, a comunión dos santos, o perdón dos pecados, a resurrección da carne e a vida eterna. Amén. E agora presentemos nossas plegarias ao Padre, por nós, por toda a Iglesia, por o mundo entero. Podemos responder dizendo escúchanos, Padre. por o Papa Francisco, por o nosso obispo e por todos os obispos, por os sacerdotes e por os diáconos, por os religiosos e religiosas, e por todo o povo cristiano. Amén. 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 Escúchanos, Padre. Por los cristianos de nossos países. Oremos, escúchanos, Padre, por os enfermos de nossa parroquia e da pastoral de Sordo. Oremos, escúchanos, Padre, por os imigrantes e os refugiados, por todos os que têm que marchar de sua terra por causa de la guerra ou da pobreza. Oremos, escúchanos, Padre, por a paz en o mundo e, em especial, na Ucrania, Rusia, Israel e Palestina. Para que se conviertan os corazones dos responsáveis e todos construímos unha sociedade onde reine o amor e a verdadeira paz. Oremos, escúchanos, Padre, por todos os difuntos, por nosos familiares e amigos que reciban o premio do Cielo. Oremos, escúchanos, Padre, por nosos e por nosos familiares e amigos. orremos, escúchanos, Padre, unimos a todas esas peticiones as que cada um de nosotros levamos o nosso coração e que, con toda confianza, queremos presentar a Dios Padre, por Jesucristo, o nosso Senhor. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde. Amén. Orado, irmãos, para que, levando ao altar os gozos e as fatigas de cada dia, nos dispongamos a ofrecer este sacrifício agradável a Deus, Padre Todopoderoso. Senhor, concedenos participar dignamente destes sacramentos, pois cada vez que se celebra este memorial do sacrifício de Cristo, se realiza a obra de nosa redención. Por Jesucristo, nosso Senhor, o Senhor este con vosotros. Levantemos o coração. Demos graças ao Senhor nosso Deus. En verdade, é justo e necessário, é noso deber e salvación darte graças sempre e em todo lugar. Senhor, Padre Santo, do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso, porque creaste o mundo por meio de Tu Palabra, e o governas todo con justicia. Nos diste como mediador a Tu Filho, hecho hombre, que nos comunicou Tu Palabras e nos chamou para que le seguiéramos. Ele é o caminho que nos conduce a Ti, a verdade que nos faz livres e a vida que nos colma de alegria. Por meio de Tu Filho, reúnes en unha sola familia a os homens criados para a gloria de Tu Nombre, redimidos por a sangra na cruz e marcados con o sello do Espírito. Por isso, agora e sempre, com todos os ángeles, proclamamos Tu Glória, aclamándote, cheio de alegria. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo, cheio de Están, o céu e a terra de Tu Glória. Oh, sana em o céu, bendito o que vem em nome do Senhor, oh, sana em o céu. Santo, eres en verdade e digno de glória, Deus que amas a os homens, e sempre estás con eles no caminho da vida. Bendito é, em verdade, Tu Filho, que está presente no meio de nós quando somos congregados por Su amor. Como fiz no outro tempo com os seus discípulos, nos explica as Escrituras e parte para nós o pan. Por isso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes Tu Espíritu Santo para que santifique estes dones de pan e de vino, de maneira que se conviertan para nós en o corpo e na sangra de Jesucristo, nosso Senhor. O qual, na víspera de Su pasión, na noite da última cena, tomou pan. Te bendijo, o partiu e o dio a seus discípulos, dizendo, Tomad e come todos de ele, porque isto é o meu corpo que será entregado por vosotros. do mesmo modo, acabada a cena, tomou o cáliz, te deu graças e o pasou a seus discípulos, dizendo, Tomad e bebed todos de ele, porque este é o cáliz de mi sangra, sangra da alianza nova e eterna, que será derramada por vosotros e por muitos para o perdón dos pecados. Haced isto en conmemoración mía. Este é o sacramento de nosa fé. Descenciamos a tua morte, proclamamos a tua resurrección. Ven, Senhor Jesus. Por iso, Padre Santo, ao celebrar agora o memorial de Cristo, teu Hijo, nosso Salvador, ao que conduziste a sua pasión e morte na cruz e a glória da resurrección, e o sentaste á tua direita, anunciamos a obra de teu amor até que venga e te ofrecemos o pan de vida e o cáliz de bendición. Mira con bondade a ofrenda de tua Iglesia, en que se faz presente o sacrificio pascual de Cristo que se nos confiado. E concédenos que por a força do Espírito e teu amor, ser contados agora e por sempre en o número dos membros de teu Hijo, cuyo corpo e sangra comulgamos. Vivificanos con teu Espírito, Padre Omnipotente, por a participación en estes misterios e haz que nos configuremos á imagen de teu Hijo e nos consolidemos en o vínculo de la comunión con o nosso Papa Francisco, o nosso Obispo Juan José, os seus Obispos auxiliares e todos os Obispos, presbíteros e diáconos e todo o teu Pueblo. Haz que todos os fieles da Iglesia sepan discernir os signos dos tempos á luz da fé e se consagren plenamente ao servicio do Evangelho. Concédenos estar atentos ás necesidades de todos os homens para que, participando de suas penas e angustias, de suas alegrias e esperanzas, nos mostremos fielmente o caminho da salvación e con eles avancemos por o caminho do teu Reino. Acuérdate de nossos irmãos, familiares e amigos que se dormieron na paz de Cristo e de todos os difuntos cua fé só tu conociste. Admítelos a contemplar a luz de teu rostro e dá-les a plenitude de vida na Resurrección. E terminada a nossa peregrinación por este mundo, concédenos tamén a nosa chegar á morada eterna, onde viviremos sempre contigo, con Santa María, a Virgen Madre de Deus, con seu esposo San José, con os apóstoles e os mártires, en comunión con Santa Teresa e o Nio Jesús, en comunión con todos os santos, te alabaremos e te glorificaremos por Jesucristo Senhor nosso. Por Cristo con Ele e em Ele a ti, Deus Padre Omnipotente, en a unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria por os siglos de os siglos. Amén. Llenos de alegria por ser hijos de Deus, digamos confiadamente las palabras que o mesmo Jesus nos enseñou. Padre nosso que estás en o céu, santificado seja o teu nome, venga a nós o teu reino, faça a tua voluntade na terra como no céu, danos hoje o nosso pan de cada dia, perdona as nossas ofensas, como também nós perdonamos aos que nos ofenden, não nos deixes caer na tentação e livranos do mal. Senhor, livranos de todos os males e pecados e concedenos a paz nos nossos dias e ajudados por tua misericordia vivamos sempre livres de pecado e protegidos de toda perturbación enquanto esperamos a gloriosa venida do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que dijiste aos teus apóstoles, a paz vos deixo, a paz vos dou. Não tenhas em conta nos nossos pecados, mas a fé de toda tua Iglesia e conforme a tua palavra, concedele a paz e a unidade. Tu, que vives e reinas por os séculos dos séculos, a paz do Senhor este sempre con vosotros, como irmãos, dá-os fraternalmente a paz. A paz de Cristo. A paz de Cristo. A paz de Cristo, com o Senhor. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Como Juan el Bautista Dijo Este Es el Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Nosotros Hemos conocido Y hemos creído En el amor Que Dios Nos tiene Aquellos Que estáis unidos Espiritualmente A esta celebración De la Eucaristía Desde casa En directo O indiferido Y no podréis Recibir a Jesús Eucaristía Os invitamos A rezar Jesús mío Creo que estás Realmente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Por encima De todas las cosas Y te deseo En mi alma Ya que no puedo Recibirte Sacramentalmente Ahora Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como ya ha venido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que nunca Me separe De ti Te adoro con fervor Te adoro con fervor Que estás Bajo estas formas Escondidas A ti mi corazón Se rinde entero Y desfallece Todo si te mira Se engaña em ti a vista, o tacto, o justo Se tu palavra engendra a fé rendida O quanto o Filho de Deus diz, eu creio Pois não há verdade com a verdade divina O memorial de la pasión de Cristo Amigo que a nome das na vida Fede que de ti viva a minha alma E goste de tus ocultas delícias A cruz do Deidade estava oculta Que tu humanidade já te escondiga E a las dos creyendo e confesándolo Imploro eu o que implorabas No veo como vio Tomás tus llagas Por su Deus te aclama o alma minha Que sempre, Senhor, em ti eu creio Espera em ti te ame sem medida Memorial de la pasión de Cristo Amigo que a nome das na vida Fede que de ti viva a minha alma E goste de tus ocultas delícias Jesus, meu Deus te aclama Jesus, meu pericano piadoso Jesus, meu pericano piadoso O sangra meu impuro pecho limpia Pois dessa sangra uma gotita pode Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nosso mundo, nós precisamos de testimonios. É a dizer, pensamos, como podemos cambiar o mundo? Pois nosso exemplo de vida, nossa sencillez, nossa maneira de actuar, nossa fidelidade a Jesus Cristo. É o melhor exemplo, é a melhor maneira de convertir o nosso mundo, empezando por nós mesmos. Pois pedimos a Virgem Maria que nos enseñe a caminar cada dia mais fieles a Jesus e a dar exemplo com a nossa vida, com a nosso actuar. Tudo o ponemos em suas mãos e pediremos o seu amparo a Maria com esse canto final que todos juntos podremos cantar. Recibamos agora a bendição. A bendição de Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, descienda sobre vosotros e os acompanhe sempre. Irmãos e irmãs, Buen domingo, podeis ir em paz? Damos graças a Deus. Bajo teu amparo nos acogemos, Santa Madre de Deus. Não desoigas a oração dos teus filhos necessitados. Libranos de todo peligro, oh sempre Virgem gloriosa e bendita. Não desoigas a oração dos teus filhos necessitados.